Quando num bar naufragado na bebida Eu procurava esquecer um grande amor E foi embora me adiando nesta vida Ali bebia pra ocultar a minha dor Entre soluços um colega de amargura Deu-me um retrato de alguém que não lhe quer Ele dizia foi a minha desventura Ter confiado no amor desta mulher Suas palavras penetraram em minha alma Como um punhal que fez isso em piedade Pensei calar-me mas enfim perdi a calma E resolver e confessar toda a verdade Vamos colega brindar nossa desdita Pois eu também tive essa mesma sorte Essa mulher tão parceira e tão bonita Tenho motivos pra odiá-la até a morte Quero mostrar-te a mesma fotografia Com falsas juras de seu nome autografado Essa mulher prometeu de certo dia Que para sempre viveria ao meu lado Rasguemos juntos dessa maldita lembrança Grito ao marçom pra trazer mais uma taça Será melhor não pensarmos em vingança Brindemos juntos a sorrir Nossa desgraça Av... ... ... Tchau, tchau.